Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Cicred Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Cicred Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Cicred Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06-0025-2016. Cicred. Gente que coopera, cresce. Nessa segunda-feira, 19 de setembro, começou a campanha nacional de multivacinação. A estratégia da campanha mudou neste ano. Foram incluídos menores de 5 anos e adolescentes de 9 a 15 anos. Faixa etária que representa 1,6 milhão de crianças no estado. Com o objetivo de revisar e atualizar as cadernetas de vacinação, caso haja alguma vacina ainda não administrada ou doses que precisam ser aplicadas, serão disponibilizadas 14 vacinas para crianças e 5 para os adolescentes, que devem completar o esquema vacinal. A campanha acontece até o dia 30 deste mês. KANDA 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 Obrigado.